Pessoal, nós temos aqui uma matéria que foi publicada hoje, quinta-feira, pelo Jornal de Angola. O título diz que Angola anuncia a saída da OPEP. Então, temos aqui um título, um parágrafo, que diz que o governo angolano anunciou essa quinta-feira a saída do país, da Organização dos Países Portadores de Petróleo, que é a OPEP, por não concordar com a sua permanência nela, apenas por estar no segundo, o ministro angolano, ministro dos petróleos angolano, Angola saiu da OPEP porque não vinha ou não tinha um papel significativo na aliança. E o que é a OPEP? Quais são os países que fazem parte da OPEP? Vamos aqui agora analisar tudo isso. E nós temos aqui a lista dos países, as bandeiras, dos países que fazem parte da OPEP, que em inglês se diz OPEC. Tem os países como Algéria, Angola, que não faz mais parte, Equador, Guiné Equatorial, Gabão, Irão, Iraque, Coiti, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Venezuela. Reparem que maior parte dos países que fazem parte dessa lista são países que fazem parte do Oriente Médio. São países como o próprio Irão, o Iraque, o Coiti, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, são países que lideram essa aliança na verdade. Então, essa aliança foi criada com o objetivo de controlar a produção de petróleo no mercado. Então, quando eles colocam alguma ordem de que os países que fazem parte da OPEP só podem produzir, imaginemos, 800 mil barris de petróleo por dia, então todos os países que fazem parte dessa aliança não podem ultrapassar esse teto. E a Angola também, como fazia parte dessa aliança, se os países da OPEP decidirem que por dia só podem produzir 1 milhão, 700 mil, 800 mil barris de petróleo, a Angola tinha que seguir essa posição, mesmo que estivesse, digamos assim, a discordar da decisão dos países da OPEP. E vamos agora ver quais são as consequências, né? Porque, na minha opinião, daqui temos que tirar duas conclusões. A primeira tem a ver com a visita do nosso presidente João Lourenço na Casa Branca, nos Estados Unidos da América, há semanas atrás. Então, lembrando que João Lourenço, nosso presidente, visitou os Estados Unidos da América há semanas atrás. E os americanos são inimigos da OPEP. Isso porque, quando a OPEP decide cortar a produção de petróleo por dia, isso torna o petróleo mais caro no mercado, beneficia países como a Angola, que fazem parte da aliança, mas prejudica países como os Estados Unidos da América, porque o mercado americano precisa de muita energia, de muito petróleo, para atender a demanda da população. Então, os Estados Unidos da América tem uma indústria muito forte e consome muita energia, eles consomem mesmo muita energia, pessoal. Então, se o preço do petróleo estiver caro, isso vai tornar, não só o preço do petróleo, mas o preço da energia no seu todo, nos Estados Unidos da América, mais caro. Então, é do interesse dos americanos que haja mais petróleo no mercado, porque eles compram muito para a produção interna. E essa é uma teoria que eu criei. Atenção, isso não é uma coisa que foi publicada ou foi divulgada, mas a teoria que eu tenho é que, em portas fechadas, houve-se aí um sopro do Joe Biden ou dessa equipa para o João Lourenço ou da equipa angliana que estava lá na Casa Branca para saírem da OPEP e, assim, enfraquecer a aliança. Essa é uma teoria que eu tenho. Quando? Porque o timing está muito próximo, pessoal. Então, quando houve sim a visita, houve sim alguns, e claro, tem que ter, né? Alguns requisitos que o presidente americano pediu em troca dos investimentos que vai fazer em Angola, como o da linha ferro e tantos outros, para que, se Angola quiser receber dinheiro americano, tem que sair da OPEP para beneficiar o mercado americano. Então, Angola saindo da OPEP beneficia os Estados Unidos da América, o mercado americano, porque isso torna a sua energia mais barata. Por outro lado, nós temos o lado de Angola que, na minha visão, nos traz benefícios a curto prazo, mas nos prejudica a longo prazo. Por quê? Porque, Angola saindo da OPEP, Angola vai passar a produzir petróleo de maneira desenfreada. Então, não tem mais aqui nenhum limite. Todos os anos, quando Angola quiser produzir petróleo, ou todos os dias, aqui estamos a falar todos os dias, não tem mais nenhum teto. Angola pode produzir 5, 10 milhões de petróleo por dia, desde que haja capacidade. Angola vai produzir. Aqui não tem mais nenhum limite de produção de petróleo por dia. E isso vai ser benéfico a curto prazo, porque o governo angolano precisa de dinheiro, precisa de dólares. Então, o governo vai ter sempre dinheiro disponível para estar a tapar os buracos e estar a pagar as dívidas que o nosso governo, o nosso país, tem. Por outro lado, estamos agora a falar das consequências a longo prazo. Não vai nos trazer muitos benefícios. Ainda estamos a falar que angolanos que vão nascer daqui a 20, 50, 200, 500 anos, não vão ter tanto petróleo disponível como deveriam ter. E é bom aqui frisar que Angola, apesar de ser um dos maiores, ou muitas vezes o maior produtor de petróleo, no continente africano, não está no top 10 dos países com mais reservas de petróleo. Então, se países que têm muito mais petróleo que Angola, como a Arábia Saudita e Venezuela, estão na OPEP e criam aí um freio para produzir petróleo, eu acho que nós também deveríamos seguir essa bala. Então, isso quer dizer que daqui a longo prazo vai nos prejudicar porque não só em termos ambientais, mas também em termos de sustentabilidade para as futuras gerações. As futuras gerações angolanos não vão mais encontrar tanto petróleo como deveriam encontrar. E isso é... Estamos aqui já a prejudicar as futuras gerações bem antes de elas existirem por causa da nossa ganância de estar a produzir tanto petróleo para hoje, esquecendo do amanhã. Então, temos aqui que tirar duas conclusões. A primeira é esse sopro de as unidades da América e a segunda tem a ver com Angola prejudicar as futuras gerações, mas sim se beneficiar agora a curto prazo. Mas, para mim, do ponto de vista geral, estou muito triste. Eu acho que a Mara não deveria ter saído da OPEP, acho que a Mara deveria permanecer na OPEP, deveria produzir sim petróleo com um teto, porque isso abre portas para a Mara produzir petróleo de maneira desenfreada. E nós já temos uma crise econômica econômica que já dura seis anos. E a mulher sendo da OPEP, pessoal, vocês não sabem as portas que isso vai se abrir para produzir petróleo de maneira desenfreada. E isso vai ser muito difícil para o próximo presidente se ele quiser entrar na OPEP, porque isso vai deixar um buraco gigantesco. E eu vou criar um novo vídeo a falar sobre como é que essa decisão vai prejudicar a entrada do nosso país na aliança do BRICS. Porque, lembrando que na aliança do BRICS temos aqui países como a Arábia Saudita faz parte do BRICS, o próprio Emirados Árabes Unidos que também faz parte do BRICS. Então estamos a falar que países que lideram a OPEP fazem parte do BRICS, como a Arábia Saudita. Isso poderia, assim, ajudar o nosso país de uma certa forma a entrar na aliança BRICS. E, claro, eu quero ver agora a sua opinião, o que vocês acham da decisão do governo Angola não sair da OPEP. Comenta aqui embaixo o teu ponto de vista. E partilha-se na redes sociais, partilha-se no teu Facebook, no teu WhatsApp, para pessoas terem conhecimento que a Angola decidiu sair da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Se inscreva no canal do YouTube, o link está na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.